A temporada de balanços de quarto trimestre de 2020 começou e a empresa de meios de pagamento Cielo anunciou os números. Queremos saber, foi bom, Fernando Nakagawa? Foi bom, Luciana. Temporada de balanços do quarto trimestre de 2020 começando agora. A Cielo é a primeira grande empresa a divulgar os números e os números vieram positivos, melhores até do que o esperado pelos analistas. O lucro líquido no quarto trimestre ficou em 298 milhões de reais. Ele é 35% maior do que o visto no ano anterior ainda, em 2019, e 197, quase 200% maior do que o terceiro trimestre. O balanço da empresa explica as razões dessa melhora. Eles dizem que houve um aumento de operações capturadas, eles conseguiram aumentar o número de vezes que a gente passa o cartãozinho na maquininha, porque eles avançaram, conseguiram ganhar clientes no segmento de pequenos lojistas. Esse é um segmento muito importante para essas empresas de meios de pagamento. Além disso, houve um volume expressivo positivo na Black Friday e no Natal, duas datas nesse período. O mercado financeiro reage bem. As ações da Cielo abriram agora um pouquinho com o restante do mercado financeiro. Estão em alta de mais de 6% por causa disso. Estão em alta de mais de 5% por causa disso.